Hello Instituto Cativar, beleza? Estou aqui novamente com o nosso segundo episódio aí da nossa oficina de itens recicláveis, beleza? E hoje a gente vai aprender a fazer um porta-treco feito de caixas de leite, tá? Então é algo que você tem aí que fica bem legal, você pode colocar aqui o que você quiser, cara, pode ser o lápis, caneta, joias, brinquedos, tudo que você quiser você pode pôr aqui, bem fácil, bem prático, você pode personalizar do jeito que você quiser. Então vamos ver como a gente chegou nesse resultado aqui, vamos ver, vamos ver, bora! Bom, no nosso experimento de hoje a gente vai usar duas caixas de leite, tá bom? Pode ser de qualquer marca, deixe que sejam quadradinhas assim, tá bom? E do mesmo tamanho. Vamos utilizar tesoura, tá? Ou estilete. Também papelão, pode ficar qualquer coisa de papelão que você tiver, tá? Não dá de tanto. Pra nossa decoração, você pode utilizar tanto cartolina ou papel presente, ou EVA, ou feltro, qualquer coisinha, tá bom? E pra colar tudo, você pode usar ou cola branca, ou cola quente, que é o que a gente vai usar, ou super wonder também, tá? No caso aqui a gente vai usar a cola quente, que é a que a gente tem, tá bom? Bora! Bom, então vamos lá para o primeiro passo, tá? Primeiro passo é o seguinte, você vai cortar a caixa e depois vai ter que dar uma boa lavada nela, porque fica cheio de leite, né? Então passa um sabãozinho, tá bom? Você vai pegar tesoura e você vai cortar nessa marca aqui, tá vendo a marca aqui, ó? É nela que você vai cortar, bem assim, bora! Bom, agora o que você vai ter que fazer é o seguinte, você vai ter que colar uma na outra, bem assim, ó, vai ter que juntar as duas, numa altura que esteja alinhada e colar, bem assim, olha! Bom, agora o que a gente vai ter que fazer é a gente vai ter que colocar as caixas assim, a gente vai marcar com a caneta e depois a gente vai cortar os moldes dos quatro lados, tá bom? Assim! Bom, o que a gente vai ter que fazer aqui agora, depois que a gente cortou, a gente vai ter que colar parte por parte, tá? Todas as partes e vai ficar bem assim, desse jeito, olha! Bom, galera, agora essa parte é uma parte muito pessoal, você já criou a estrutura da sua caixinha, tá? Então o que você vai ter que fazer agora? Você vai ter que enfeitar, isso é uma coisa muito pessoal, então, tipo, você pode enfeitar com papel presente, com UVA, com feltro, então, eu vou dar um corte, quando eu voltar ele vai estar bem enfeitado, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, bora! Bom, primeiro aqui, na minha decoração, eu coloquei um feltro, eu apenas colei, tá? Já tá uma cara bem demais, tá? Vou caducionar mais coisas, mas você pode colar cartolina, pantalha de presente, o feltro, o PVC, que você escolhe, né? Vamos pro próximo! Bom, então aqui tá os nossos porta-treco, ficou bem legal, um vermelho, um azul, espero que vocês façam aí, gostem, beleza? Então, não percam o próximo episódio, o que será que a gente vai fazer, hein? Espero vocês lá, hein? E eu aqui, fui!